Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vamos falar sobre energia. Eu sinto que já há muito tempo que não trazia um tópico assim mais denso aqui ao canal, para nós discutirmos, debatermos um bocadinho, porque eu sinto que é sempre importante nós abrirmos e alargarmos os nossos horizontes, no sentido em que vamos falar sobre coisas para além do óbvio, de beleza, de moda, de lifestyle, o que seja, e vamos falar um bocadinho daquilo que nos vai cá dentro e daquilo que nos move no nosso dia-a-dia. E neste caso vamos falar sobre energia, que é exatamente aquilo que me move todos os dias, que eu acredito, obviamente, que ela existe e que tem um papel muito precioso na nossa vida, muito fundamental para que nós nos sintamos realizados e também que sintamos que estamos a contribuir de certa forma para o nosso progresso, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e até mesmo às vezes para coisas que nós não conseguimos explicar. E com isto, pessoal, não estou de todo a descredibilizar as vossas crenças, aquilo que vocês acreditam, a vossa religião. Estou meramente a falar sobre uma coisa que para mim me apaixona e que acaba por ser para mim a minha religião. Porque muitas das vezes o ponto religião é ligado àquilo que nós estamos mais habituados a ouvir, ao cristianismo, ao catolicismo, ao budismo, a todas essas coisas. Mas eu acredito que cada um de nós é livre de fazer a nossa própria religião e as nossas próprias crenças e que quanto mais lemos, quanto mais interiorizamos e exploramos as diferentes opções que existem na nossa vida, que nós não só nos tornamos pessoas mais abertas e mais aptas a aceitar a diferença e para além disso, acabamos por ter um espírito crítico maior relativamente a estas coisas. O que é extremamente importante, a meu ver, porque o sentimento é que vocês têm que pertencer a uma caixinha que têm que rotular a vossa religião ou as vossas crenças, quando na verdade crença é a coisa mais íntima que vocês podem ter dentro de vocês, porque é aquilo que vocês defendem e acreditam e se sentem acima de tudo. Porque o mais importante é vocês sentirem conexão com aquilo que vocês acreditam. E eu sinto que quando nós somos mais novos, é-nos automaticamente encutido uma religião. No meu caso, por exemplo, eu fui uma pessoa que fui à catequese, que fui batizada e eu sinto que naquela idade eu ainda nem tinha percepção do que é que era a religião. O que é que eu poderia ou não acreditar? Porquê é que me está a ser encutida estas coisas? Isto remonta aqui a um ponto muito interessante que é, apesar dos nossos pais terem essa liberdade, não é? Porque acaba por ser uma liberdade deles, uma vontade deles, de nós sermos batizados, de termos a primeira comunhão, o que seja, se eu me arrependo disso ou se eu me sinto mal por ser. Não, de todo, porque isso foi a informação que eu fui canalizando e fui aprendendo sobre essa religião. Se acredito nela, isso hoje em dia já é um bocadinho discutível. Mas o facto de nós sermos colocados e expostos a essas informações pode muitas das vezes ajudar-nos também a criar aquilo que nós acreditamos. E no meu caso, hoje em dia, eu sinto que ler e interiorizar um bocadinho e explorar cada vez mais as informações que nos também são oferecidas pela internet me ajudou bastante a tentar perceber e descodificar um bocadinho aquilo que eu sentia aqui dentro, que é esta tal energia. E eu queria muito fazer esta pequena introdução à religião e desculpem esta TED Talk desde já, mas eu acho que é importante nós às vezes pormos as coisas um bocadinho em perspectiva e não sentirmos que temos que ter apenas um lado, mas que podemos sim aprender com diferentes experiências que já tivemos ao longo da nossa vida, apesar de já não ser algo que se calhar nos identificamos tanto, como por exemplo o batismo e todas essas coisas. E como uma forma de vocês abrirem também os vossos horizontes. E é através dessas experiências que vocês hoje em dia conseguem dizer que gostam daquilo ou que não gostam, ou que concordam ou não concordam. Todas essas experiências e todas essas coisas que vamos juntando ao longo da nossa vida ajudam-nos a descodificar aquilo que nós somos hoje em dia. E vocês agora perguntam, e bem, Rochinha, afinal o que é que é isto da energia que tu tanto falas? A energia para mim é uma coisa que é extremamente subjetiva e mais uma vez, tal como as crenças cada um tem as suas e para mim, na minha visão, energia é tudo aquilo que me rodeia. E portanto tudo isso me influencia no meu dia-a-dia. E há exemplos práticos que eu tenho a certeza que vocês se calhar se vão identificar de coisas que vocês às vezes não conseguem explicar mas conseguem sentir. E isso para mim no fundo é aquilo que me move e é aquilo que me guia para eu todos os dias tentar ser uma pessoa melhor, para tentar perceber também o que é que é melhor para mim, porque muitas das vezes nós podemos tentar ser melhores, mas também temos que medir aqui um bocadinho o que é que é bom para nós a nível da nossa energia e daquilo que nós sentimos internamente. Porque como eu tinha referido anteriormente existem várias energias e nós próprias temos a nossa e os outros têm as deles, assim como o universo tem a sua própria energia. E portanto há coisas que disputam coisas boas em nós como também disputam coisas más em nós. E nós também temos que saber proteger a nossa energia e é por isso que, eu sou sincera, às vezes sinto um bocadinho nervosa com estes vídeos, exatamente pela questão da vulnerabilidade, porque eu mostro aqui algo que pertence ao meu íntimo e que eu considero que é a minha energia mais pura e dura que possa existir e por vezes é um bocadinho duro nós termos que expor isso a toda a internet, não é verdade? Porque tanto existem pessoas boas, que têm uma boa canalização na nossa vida, como existem pessoas más que podem pegar, distorcer e canalizar as coisas de uma maneira diferente. E daí a subjetividade de tudo isto ser um bocadinho assustador e eu concordar a 100% que cada um é livre de sentir ou de acreditar naquilo que quer. Existem também alguns níveis aqui neste modo de energia. Ela não é sempre alta, nem é sempre baixa, é uma coisa que é variável e dinâmica, consoante o nosso estado de espírito, consoante o estado de espírito dos outros também, porque por vezes também influencia no facto de, vocês estão num grupo de amigos, por exemplo, coisas simples e práticas, tão simples quanto isto não existe. Vocês estão num grupo de amigos e se algum dos vossos amigos está mais negativo, se está a passar por uma má fase, vocês conseguem absorver essa má energia, por assim dizer, e vocês próprios sentem a dor, sentem a empatia, mas ao mesmo tempo canalizam também um bocadinho essa negatividade. Pensando mesmo a nível quase de um gráfico, se nós temos assim diferentes bolinhas e se essas bolinhas se unirem, criam ali algumas entropias ou algumas sinergias e é exatamente isso que depois molda aquilo que nós sentimos. Todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todas as coisas que nos fazem sentir friozinho na barriga pelas coisas boas e pelas coisas más, por isso acaba tudo por ter um grande impacto, não só as pessoas que nos rodeiam e é curioso que até se costuma dizer que as 5 pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas que acabam por ser um espelho daquilo que nós acabamos por ser no nosso dia a dia e a forma como nós lidamos com as coisas, porque são pessoas que nos influenciam não só a nível das nossas atitudes, mas também da nossa energia, da forma como nos posicionamos e na forma como também levamos a vida, como também são as pessoas que mais absorvem a nossa energia e a forma como nós somos e nos projetamos ao mundo. E isso é bastante interessante porque eu há uns anos atrás sentia este tipo de coisas, mas não se sabia explicar. Porque é que eu às vezes sentia que não estava bem ao lado de uma pessoa, porque às vezes isso também acontece pessoal, a energia pode não ser passada através só dos amigos, mas também de pessoas que vocês até podem ter pouco contacto, mas quando estão com elas sentem-se pesados, sentem-se tristes. São presenças que vos deixam incomodados, que mexem com o vosso interior, que vos dão até muitas das vezes sintomas que são visíveis, de vocês ficarem tristes, de vocês ficarem com friozinho na barriga, sentirem-se quase que mal dispostos com a presença de alguém e vocês por vezes não sabem justificar isso, pode ser mesmo uma questão de energia, de existir aqui algo que não seja compatível com vocês ou que simplesmente aquela pessoa vos esteja a passar algo negativo. Como também existe obviamente o inverso, em que existe alguém que vos passa uma energia, uma vibração, uma coisa que vocês não sabem explicar, que a pessoa só de estar presente na vossa vida vos traz algo bom. E é aqui que tudo muda e nós metemos tudo em perspetiva. E é muito engraçado quando vocês começam a pegar nas coisas que vocês realmente sentem e começam a tentar encontrar um motivo ou a tentar encontrar pessoas que sintam exatamente aquilo que vocês sentem. É muito interessante, diferentes pontos de vista que vocês encontram, diferentes leis, teorias que vocês se relacionam como por exemplo a lei da atração, que é super interessante. A questão até mesmo do karma está muito ligado, lá está a questão da energia, tudo aquilo que nós projetamos para o mundo nós recebemos. Por isso, por mais tos que pareça, sim, para mim energia é uma religião, é uma crença, é aquilo que me move e que eu acredito que se eu projetar uma coisa boa para o universo ou se eu tiver uma postura positiva ou até mesmo se eu tentar proteger a minha própria energia de outras energias que não sejam tão boas ou tão benéficas para a minha vida que eu serei uma pessoa mais feliz, acaba por me levar a um destino bem melhor e é uma missão de que eu vou tentar ser cada vez melhor todos os dias, de forma a melhorar aquilo que eu sinto, aquilo que eu projeto aos outros, aquilo que eu quero também manter na minha vida, sabem? Porque conforme vocês vão crescendo, vocês vão percebendo que há coisas que vale a pena dispensar. Posso até mesmo afirmar que não é de todo um ato de egoísmo, por mais que possa soar isso, mas sim um ato de amor próprio, de vocês sentirem que aquilo não é bom para vocês, então vocês descartam e descartam com gentileza, com graciosidade, não sejam também aquelas pessoas tipo ai eu digo tudo, eu faço tudo, eu sei aquilo, ninguém neste mundo sabe mais do que os outros, ok? Somos todos feitos da mesma matéria, carne, osso e energia, mas se me perguntarem a minha opinião sincera, eu acredito que a longo prazo principalmente vocês vão se sentir muito mais leves com a decisão de serem agradáveis, de serem pessoas que têm a capacidade de perdoar e de serem sinceros à vossa maneira, mas sem ferir os sentimentos das outras pessoas, entendem? É engraçado que há momentos na nossa vida, até mesmo com os outros e nós próprios, que as pessoas estão tão iluminadas, estão tão felizes, que parece que têm uma nova aura, que têm uma leveza tão grande, que vocês olham e pensam assim, bem, aquela pessoa está linda, está magnífica, está com uma nova luz, e muitas das vezes vocês provavelmente já ouviram algumas pessoas a dizer isso, e eu sinto que isso tem tudo a ver com a energia pessoal, às vezes não é questão de perder peso, de ganhar peso, de estar mais bonita com aquele corte de cabelo, estar com uma roupa que lhe fica bem, não, às vezes é pura energia, e eu aliás costumo muito ser isso a toda a gente, porque por vezes as pessoas perguntam, ah não sei, não sei se posso usar isto, não sei se posso usar aquilo, eu sinto que é tudo uma questão de atitude, e a atitude também vem através da nossa energia, e na forma como nós olhamos para as coisas, se nós olharmos para a roupa como um meio divertido, como uma forma de nós nos podermos inspirar e sermos uma versão diferente todos os dias de nós próprios, vocês provavelmente vão ter uma luz e uma forma de lidar, e de se exporem também ao mundo com aquele outfit, a confiança é outra, a forma como vocês se posicionam é outra, e portanto vocês passam uma luz e passam uma energia completamente diferente, versus se vocês estiverem super incomodados, ou sentirem-se super desconfortáveis com aquilo que estão a utilizar, porque estão a levar-se demasiado a sério, e tudo isso são pontinhos que vão acumulando ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos anos, ao longo da nossa vida. Eu não sei como é que este vídeo ficou, honestamente, mas penso que vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desta pequena reflexão, claramente que estes vídeos não é tanto para dizer que está certo ou que está errado, mas sim para abrir-vos novos horizontes, fazer-vos pensar em diferentes coisas, e portanto mesmo que vocês tenham uma opinião diferente, ou que vocês acreditem no mesmo que eu, sejam sempre abertos à diferença e à mudança, e por isso eu vou sugerir que vocês também deixem nos comentários abaixo o que é que vocês acham relativamente a este assunto, se acreditam, se não acreditam. Um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!